Famirim do Gustavo Lima chama atenção nas redes e o cantor acabou respondendo E eu fico feliz que a gente ajudou com isso, é por isso que eu faço o canal Cê tá doido, véi? Tá arrepiado? Olha a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no canal TV Vem, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, véi A gente merece aí mais de 4 mil likes neste vídeo Cara, tô muito feliz com esse vídeo aqui, de fazer, né, uma boa ação, podemos dizer Eu vou explicar já pra vocês aqui o que aconteceu Até os pais deles aí acabaram agradecendo a gente, fiquei muito feliz mesmo E espero que essa ajuda traga bons resultados pra vocês aí Os pais do Gustavinho Bom, turma, antes de tudo deixa o dedo no like aí E se inscreve no canal, porque eu sou muito fã de tudo que a gente tá construindo Dessa família aqui do TV Mil Sertanejo que a gente tá construindo Esses inscritos maravilhosos que são vocês, que sempre interagem com a gente Sempre acompanha aqui nos vídeos diários Então, quem não for inscrito, se inscreve aí pra você entrar pra família TV Mil Sertanejo E segue a gente lá no Instagram também, turma Muito conteúdo massa por lá, muitos artistas acompanham, o Gustavão acompanha a gente aí também O Gustavo nunca erra, né, véi? O cara é sensacional E esse motoca também Cara, é só eu ligar a câmera que esse motoqueiro passa todo dia É brincadeira, negócio desse E olha que eu gravo em horários diferentes O Famirinha acabou fazendo um vídeo, né, e gravando, tentando chamar a atenção do Gustavo Lima e tudo mais Que eu já vou mostrar o vídeo pra vocês E aí, turma, a gente acabou fazendo um vídeo e repostando esse vídeo no nosso Instagram Como o Gustavo acompanha bastante o nosso Instagram, o vídeo chegou no Gustavo E o Gustavo viu através do nosso Instagram e eu fiquei muito feliz, cara, de poder ter ajudado Inclusive, depois disso, o Gustavo entrou no perfil oficial Eu vou colocar primeiro o vídeo do Gustavinho Onde ele acabou tentando chamar a atenção do Gustavo Confera aí o vídeo do Gustavinho E o nome dele, Gustavo com dois T's É porque o Felipe é muito fã do Gustavo, véi Do Gustavo Lima Muito louco isso, né, véi? Muito massa Confera aí o vídeo do Gustavinho, cara Muito massa Amiguinhos, vocês sabiam que meu nome é Gustavo por causa do cantor Gustavo Lima? Meu pai é muito fã dele E colocou o meu nome em homenagem a ele Agora eu vou contar uma música dele que tá estourada Vem comigo, amiguinhos Vem bater uma saudade Daquelas que comam a sorte 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Alexandre dando porrada na mesa Lembrei que tô... E aí, turma, depois de eu ver este vídeo aí do Gustavinho Fui atrás um pouco da história, né, pra saber E os pais, eles têm um canal no YouTube Onde eles falam um pouco do dia a dia Da história aí do Gustavinho, né E eu vou ler uma descrição que eles mesmos colocaram, né, na descrição do canal deles Inclusive eu vou deixar o canal deles aqui abaixo E o Instagram do Gustavinho pra vocês irem lá Quem quiser contribuir com alguma doação Ou só seguindo e acompanhando os conteúdos Isso já fortalece e já faz, às vezes, o Gustavinho muito mais feliz, tá, turma? É, na descrição tá o seguinte, né Oi, eu sou a Thay, tenho 22 anos A madrasta do Gustavinho Um excelente filho que a vida me deu o privilégio de cuidar e amar Hoje ele tem 7 anos de idade Mas na época que entrei em sua vida Ele tinha apenas 3 aninhos De muita fofura Mesmo sendo portador de uma doença rara Ossos de vidro Então o Gustavinho Ele tem essa doença rara aí Que se chama Ossos de vidro Mas eu dei uma olhada em alguns vídeos do canal E parece que ele já vem fazendo tratamento Ele já consegue ficar de pé na cama Ele tá tendo uma evolução Isso é muito massa, né O Gustavinho é um amor E super inteligente Um menino de luz e cheio de vida Temos nossos dias ruins Assim como você, amiguinho Também tem, certo? Mas que tal lidar com seus problemas de outra forma? Cara, que sensacional, velho Nos acompanhe e veja o quanto eu e você somos muito fortes Compartilhe o nosso dia a dia sobre maternidade real Do dicas e tiramos muitas risadas Ah, tem uma pessoinha a caminho que se chama Yali, irmãzinho do Gustavo Estamos super felizes e ansiosos por sua chegada Pois vai trazer ainda mais amor em nossa família Cara, como tirar o sorriso? É... Gravando esse vídeo, velho Que mensagem Simples e direta, sabe? Às vezes a gente nos pega Tipo, agora no carnaval Eu me peguei em casa aqui, né A gente vê muita gente viajando e tal Foi uma escolha minha e da Ju Ficar em casa pra descansar e tal E às vezes a gente vê as outras pessoas Pela internet curtindo e tudo mais E você às vezes fala Poxa, poderia estar naquela situação Muita gente, por não ter grana também Não consegue viajar e tudo mais Descansar nesses momentos aí de feriado E às vezes a gente fica... Fica triste ou sei lá, sabe? E umas histórias como essa do Gustavinho Às vezes faz muita diferença Pra ver que a gente não pode reclamar Por pequenas coisas Ou uma briga de trânsito Uma fechada no trânsito Ou alguma coisa que tá dando errado No seu trabalho Na sua família E tudo mais E cara, que sensacional A história do Gustavinho, velho Eu vou colocar um trechinho aqui Da Thay De um vídeo que eu vi Ela falando um pouquinho Sobre a história do Gustavinho Mas eu vou deixar na descrição Pra vocês irem conferir O conteúdo completo aí deles Cara, fiquei muito feliz De ter ajudado, assim, sabe? De ter chegado De levar esse conteúdo Diretamente pro Gustavo Gustavo vir E ele ter compartilhado Ele acabou respondendo aí No nosso Instagram Com vários coraçãozinhos E postou o vídeo original Do Gustavinho Nos seus stories Ele colocou Coisa linda do tio Certamente, né? Quando o Gustavo For fazer algum show lá Em Porto Velho Certamente a equipe Vai entrar em contato Com o Gustavinho Pro Gustavinho acompanhar o show Dar um abraço no Gustavo aí Muito legal Tá aí, Felipe Forte abraço Desejo muita luz pra vocês aí Fiquei feliz que vocês Mandaram mensagem pra gente Agradecendo aí Aliás, não tinha nem o que agradecer A gente faz Isso daí De bom coração Pra ajudar as pessoas Normalmente a gente ajuda No que a gente consegue, né? Então A gente consegue Ajudar aí com visibilidade Então Fiquei feliz que a gente Dê visibilidade aí Pro caso do Gustavinho Comenta aí abaixo, turma Fico até sem palavras Fico feliz, muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Realizei a minha semana Você tá doido, velho? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau, obrigado Muito feliz Gratidão A todos que acompanham aí também Que fazem Família TV Meu sertanejo Sério que é Tamo junto Turma Você tá doido Tchau, tchau 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 Tchau